Eu não podia deixar de destacar também uma empresa que você citou lá no começo da nossa conversa, que foi a Rumo, e ontem teve uma reportagem lá do Valor falando sobre possível integração com o Santos Brasil. Hoje, Santos Brasil já falando que não tem nenhum tipo de... Como é que é? Instrumento vinculante para a combinação das operações. Queria que você, se puder, claro, falasse um pouquinho sobre como você viu essa notícia, se acha que existe algum tipo de possibilidade dessa combinação e se isso traria algum tipo de impacto positivo ou negativo para as operações de Rumo. Certo. Eu vi essa notícia, mas hoje, como você já comentou, ambas as empresas negaram. Agora, especificamente, é importante os investidores entenderem, para quem não conhece a Rumo, por que o Porto de Santos é algo importante para a Rumo? Porque as suas ferrovias, a Malha Norte, por exemplo, que vem lá do Mato Grosso, e também a Malha Central, que começou a operar faz alguns meses, que vem do Goiás, Tocantins, que ambas são malhas muito importantes para a empresa. Por exemplo, essa Malha Norte, que eu comentei, na verdade, corresponde a mais ou menos 80% do EBIT da Rumo. Lembrando, o Mato Grosso hoje é o principal exportador de grãos do Brasil. Só que ambas as ferrovias, elas desembocam no Porto de Santos. Então, por isso que essa parceria poderia, sim, ser interessante para a Rumo. E hoje, ambas as empresas negaram isso, o mercado ficou um pouco descontente, digamos assim. Tanto que a ação hoje da Rumo está caindo. Porém, como eu comentei também no início, a nossa visão é uma visão de longo prazo. E, na verdade, o crescimento de EBIT, de receita, de lucro da Rumo, eu diria que não adveria muito dessa parceria, mas sim de muitas outras coisas, como, por exemplo, a Malha Central, que eu comentei que começou a operar faz alguns meses, presente nesse estado de Goiás, também, que é um estado muito importante para o negócio brasileiro. Obviamente, também, enfim, advém do crescimento do agro, que é um mercado resiliente, cresce 5%, 6%, 7% todo ano. Enfim, e de outras coisas também, como tem um projeto de expansão de Rondonópolis, no Mato Grosso, até a cidade do Certo do Rio Verde, que fica mais para o norte de Mato Grosso, que tende também a ser um projeto muito interessante para a Rumo.